E aí galera, Paulo da V15 aqui trazendo pra vocês esse super lançamento, o violão Lava-me. Então ele é um violão que além dele ser totalmente inovador, quebrando todos os paradigmas de construção e de som que a gente está acostumado a conviver com os violões de madeira, com aquela captação de rastilho. Então esse violão, ele é um violão que ele tem efeitos e você não precisa estar com ele plugado pra estar saindo esse som. Então ele é totalmente fabricado de fibra de carbono e dentro ele tem uma composição acústica que vai ajudar a essa sonoridade. Adiante eu já vou fazer um som com ele e mostrar todos os efeitos. Então fica com a gente aqui que a gente vai te mostrar esse super lançamento. Então galera, esse violão além dele ser de fibra de carbono, ele não tem tensor, não é necessário, pois ele foi construído sobre toda uma tecnologia na qual o braço não vai mexer, a estrutura dele não vai mexer. Tanto que ele aguenta menos 30 graus ou mais 90 graus de oscilação de temperatura. Então você pode levar ele pra tocar na neve ou no verão de Salvador, que não vai ter alteração na estrutura e na altura das cordas. Então como ele vem regulado, ele vai permanecer. Esse é um dos grandes benefícios dessa novidade da fibra de carbono, que tem essa possibilidade de dar essa estabilidade pra o instrumento. Então esse violão acompanha alguns acessórios, ele vem com um case exclusivo, um bag pra ele, totalmente protegido o instrumento. Então ele fica bem fixo ali dentro, conserva tanto as cordas quanto a estrutura do violão. Além de tudo vem o carregador, pois o pré-amplificador que a gente vai mostrar, os efeitos que ele tem depois, tanto acústico quanto plugado, ele vai ter os sons, ele precisa de um carregador, que é um carregador padrão de celular. Então, celular de Android, você coloca ele aqui, coloca no USB, coloca na tomada, vai estar carregando um carregador portátil. E ele aguenta até 16 horas você tocando. Dificilmente alguém faz um show de 16 horas, porém, se precisar tocar 2, 3 dias sem o carregador, vai conseguir tocar normalmente nesse instrumento. Som acústico, sem efeito. Pra ligar o efeito, pressionar por 2 segundos o botão de volume, ele acende uma luz verde. Depois temos o botão de reverb e o volume do efeito. Depois temos a opção de delay aqui dentro e o volume do efeito. E tem a opção de fazer, tirar o reverb, deixa só o delay. Então, ele tem uma sensibilidade também, que se você puxar um pouquinho mais, ele dá um volume a mais no efeito. Se for um pouco mais sensível, ele tem um efeito mais sensível, então ele controla essa diferença. Pra desligar, pressionar por 10 segundos, ele desliga o efeito do violão. Se for um pouco mais sensível, ele tem um efeito mais sensível, então ele tem um efeito mais sensível. E, assim, se você pode pegar o efeito mais sensível. Obrigado.